Olha aí, derrubou, derrubou, puxou os dois, puxou os dois No cansaço, no cansaço, no cansaço O monstro tá aqui, outro monstro, outro monstro, outro monstro Outro monstro, outro monstro, meus amigos Hoje não tem palavrão, em nome de Deus, família Tem um pau, tem um pau aí Tem um pau bem aí Tem que puxar por trás, por trás aqui Puxa não, pô Eu tô te falando, pô Não tô te falando que é uma parada séria O negócio tá feio O negócio tá feio Meus amigos Queimou já a mão do... Olha o Naldo O Naldo não tem preparo, olha o Naldo enrolando no pau aí Quem é ideia? Vai, vai É aqui, Dunga, outro É, Dunga Olha o homem aí, ó Eu tirei a camisa pro cara dizer que é outro vídeo É outro vídeo, não é É outro Jaú É outro Jaú Aqui é o rei do Jaú Eu vou precisar de linha, pô Ele não vai pensar agora, não, pô Nino, que peixe é esse? 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 Ninguém sabe o que é ainda Que peixe é esse? Ninguém sabe o que peixe é Que peixe é esse? Ninguém sabe Meus amigos aqui é o rei da pescareia olha aí olha o bufante dele ali será que ele vai? vamos soltar? é o Jaú 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 ele mostrou a cara ele está tentando passou para cá agora passou vai entrar vai entrar na loca meus amigos meus amigos olha o monstro não, não, não não bate nele não não bate nele não é o monstro é o monstro vamos bater nele? esse aí tem mais de 60 quilos esse tem mais de 60 quilos vamos soltar ele? ei ei vamos soltar ele? vamos soltar ele vamos soltar ele vamos soltar ele vamos fazer as fotos o depoimento que o pessoal vamos soltar ele vamos soltar ele